Capítulo 56 Grande Sucesso da Primeira Camada da Fórmula de Verdadeira Essência Depois de despedir-se de Lin Wu, Lin Ming voltou para sua residência. Parecia que ele estava ficando sem tempo nos dias atuais, como se estivesse em uma corrida constante contra o relógio. Ki Lin Ming concordou que não era o momento para uma aposta de jogo, em seu coração ele já havia calculado, de forma aproximada, um plano. Lin Wu havia dito que os gostos de Ling Shen, Taku e Zhang Guan Yu, que eram todos os talentos de primeira linha, não conseguiram passar pela classificação centésimo-trigésimo na primeira vez em que entraram na matriz das 10 mil assassinatos. Zhang Kang foi colocado 109, parecia que a disparidade entre eles era realmente enorme. Lin Ming não era arrogante, ele acreditava que ele poderia conseguir um resultado que era mais formidável do que quando Ling Shen entrara pela primeira vez. Portanto, ele calculou que precisava de um mês. Ling Shen, Taku e Zhang Guan Yu chegaram ao nível 130 quando entraram pela primeira vez no Palácio Marcial, e talvez ele nem precise de um mês. Para completar o símbolo de inscrição medicinal, demoraria pelo menos metade do mês. A outra metade seria usada para absorver lentamente a eficácia das pílulas e consolidar sua força. A pílula da medula do dragão dourado carmesim e a pílula da serpente ouro avermelhado eram duas pílulas preciosas que não podiam ser compradas com dinheiro. Além do aumento da potência da pílula proporcionada pelo símbolo de inscrição medicinal, então seria absolutamente suficiente para Lin Ming atravessar o terceiro estágio da transformação corporal e até mesmo ajudá-lo a consolidar seu cultivo. Uma vez que isso acontecesse, a diferença de cultivo de Lin Ming e Zhang Kang seria apenas uma única etapa. Se ele se baseasse no manual de habilidades de alto nível meridianos de combate das virtudes caóticas, e ainda não conseguiu nem a metade de atravessar o limite para o terceiro estágio e, não conseguir pelo menos ficar no top 100 da pedra de classificação, então ele não sentiria nenhuma injustiça em perder a aposta de jogo. Se assim for, então ele teria que ser completamente introspectivo. Pensando assim, Lin Ming começou a praticar seu símbolo de inscrição medicinal novamente. Em termos de habilidade de inscrição, embora ele tivesse obtido as memórias do fragmento de alma do ancião, ele era um jovem que ainda era muito superficial em habilidade. Era muito cedo para falar sobre qualquer inovação, a única coisa que ele poderia fazer era praticar incessantemente as técnicas, e permitir que os movimentos corporais mergulhassem em seu corpo como um peixe na água. Hoje, depois que Lin Ming praticou girando sua verdadeira essência como de costume, ele começou a usar materiais para praticar. O começo estava condenado ao fracasso, então ele escolheu o material menos valioso. Espremendo o suco de uma flor azul de Jade, Lin Ming concentrou-se e usou a sua força da alma para mover o suco no ar. Ele respirou fundo, acalmou-se e deixou sua mente relaxar. Vamos começar! Uma nova fórmula Lin Ming silenciosamente se insistiu e começou a mover a mão direita em uma sucessão de brilhos fracos e ilusórios que brilhavam em um arco-íris de luz. Em comparação com o símbolo de inscrição para objeto, o traçado do símbolo de inscrição medicinal foi várias vezes mais complexo. Inicialmente, Lin Ming elaborou com firmeza o símbolo de inscrição do objeto com a força da verdadeira essência no primeiro estágio da transformação corporal. Naquela época, sua verdadeira essência tinha sido esticada até o limite, mas agora que ele tinha chegado com grande dificuldade no segundo estágio da transformação corporal, sua verdadeira essência aumentou, solidificou e engrossou. Mas agora, em um piscar de olhos, ele já tinha usado mais verdadeira essência do que levou para desenhar um símbolo de inscrição de objetos, e sua verdadeira essência ainda estava esticada. Felizmente, nesta situação, Lin Ming não sentiu que era demasiado pesado, ao invés disso, ele suportou com carinho. Somente empurrando-se para o limite, eles seriam capazes de progredir. Uma hora se passou, e a testa de Lin Ming estava escorrendo pequenos grânulos de suor. Cada runa que teve que ser desenhada era muito mais difícil do que a runa de inscrição de objetos por várias vezes. Ele apertou os dentes e persistiu através das dificuldades. Mesmo com a fórmula do verdadeiro caos primordial apoiando-o, Lin Ming não conseguiu suportar tal consumo da verdadeira essência e estava se aproximando de seu limite, mas ele nem sequer completou a metade do símbolo de cura espiritual inferior. Lin Ming já havia encontrado esse tipo de situação quando tentava criar o símbolo de inscrição de objeto. Não era realista tentar aumentar a quantidade de verdadeira essência em seu corpo em tão curto período de tempo, a única maneira possível era reduzir a taxa de falhas, aumentar sua habilidade nas técnicas e salvar toda a verdadeira essência que pudesse. Ele não aguentou mais. Peng Havia o som de uma explosão, e os numerosos símbolos de inscrição na frente de Lin Ming explodiram em forma de brilhantes fogos de artifício. Depois que esses fogos de artifício terminaram de brilhar, uma profunda escuridão seguiu. Milímetro É tarde, Lin Ming exalou profundamente e sentou-se na cama. O quarto era muito calmo e pacífico, e Lin Ming podia ouvir o som de sua respiração e batimentos cardíacos. Ele estava muito cansado. Lin Ming esticou-se para trás em sua cama, muito preguiçoso para mover seus dedos. Nos últimos meses, ele praticou técnicas de inscrição, ele constantemente sobrecarregou sua força da alma até o limite, mas ele nunca se sentiu tão esgotado quanto agora, ele nem teve a força para girar a fórmula do verdadeiro caos primordial dentro dele. Se sua verdadeira essência fosse como água em um lago, então este símbolo de inscrição medicinal era um deserto terrivelmente quente e seco, onde até mesmo a última gota de sua verdadeira essência era sugada. Quero dormir Embora se tivesse praticado neste momento, ele teria bons resultados, sua força da alma e o consumo da verdadeira essência era muito sério, e trouxe uma sensação de fadiga que o deixou incapaz de concentrar seu espírito. Milímetro Certo As pedras de verdadeira essência Ele inesperadamente se esqueceu delas. Desta vez, se ele usasse essas pedras de verdadeira essência para complementar sua verdadeira essência, não seria perfeito. Lin Ming lutou para se sentar. Ele obteve dez pedras de verdadeira essência quando ele participou da aula. Ele pegou uma de sua bolsa e começou a absorver avidamente a pura verdadeira essência de dentro. A rica verdadeira essência continuamente fluía em um fluxo constante através dos poros em sua mão. Como Lin Ming ainda não havia alcançado o período de condensação de pulso, os tendões de todo o seu corpo bloqueavam seus pontos de acupuntura e meridianos, e a verdadeira essência só poderia entrar ao longo de seus poros e fluir lentamente a partir daí. Se comparando o fluxo da verdadeira essência dentro dele, então era como um pântano enlameado. Os meridianos do corpo onde a energia circulava quando era muito espaçoso, simplesmente era incomparável. Foi por isso que o avanço de um artista marcial no período de condensação de pulso era um salto tão significativo. Junto com a verdadeira essência que se fundia infinitamente em seu corpo, o corpo de Lin Ming era como uma bacia seca que estava sendo derramada por uma primavera borbulhante. Era um sentimento indescritivelmente refrescante e confortável, e sua fadiga desapareceu por completo. Lin Ming começou a girar a fórmula do verdadeiro caos primordial e guiar o fluxo da verdadeira essência lentamente em seu corpo. Embora a fórmula do verdadeiro caos primordial fosse um método qualidade superior da verdadeira essência, nesta situação, os meridianos ainda não tinham aberto, de modo que a velocidade de circulação da verdadeira essência era limitada. Conforme a verdadeira essência girou uma e outra vez, ela começou a se acumular. A circulação em seu corpo começou a acelerar rapidamente, assim, passou meia hora. A velocidade de circulação da verdadeira essência de Lin Ming dentro de seu corpo começou a acelerar, até que finalmente passou a velocidade máxima do passado. MMM Como poderia ser isso? Lin Ming ficou surpreso, e ele continuou a girar a fórmula do verdadeiro caos primordial, e a velocidade da circulação continuou acelerando. Pá! Naquele momento, com um pequeno som, a pedra de verdadeira essência quebrou na mão de Lin Ming. Milímetro A pedra de verdadeira essência já havia sido usada. Lin Ming não era mesquinho. Ele colocou a pedra quebrada e pegou outra pedra de verdadeira essência, e continuou a girar a fórmula do verdadeiro caos primordial. O influxo maciço da nova e pura verdadeira essência se fundiu em seu corpo. A velocidade de circulação da verdadeira essência de Lin Ming aumentou ainda mais do que antes, e a aceleração não mostrou sinais de desaceleração. Há meio mês, se a velocidade de rotação da verdadeira essência da fórmula do verdadeiro caos primordial de Lin Ming fosse como um bebê engatinhando, então, no momento, a velocidade da sua verdadeira essência era como um adolescente correndo em plena explosão. Isto Isto é Este era o grande sucesso da primeira camada da fórmula do verdadeiro caos primordial. Lin Ming respirou fundo e seu rosto revelou uma expressão selvagem de alegria e êxtase. Ele estava obcecado na primeira camada da fórmula do verdadeiro caos primordial por três meses e finalmente havia quebrado. Lin Ming imediatamente abriu a porta e se lançou para fora. Quando ele recebeu o pergaminho de Jade durante a admissão na escola, ele havia memorizado uma introdução sobre a sala de medição de força. Qualquer discípulo do palácio marcial dos sete mistérios poderia usar os pilares de pedra para medir sua força. Depois de ter alcançado o grande sucesso da primeira camada da fórmula do verdadeiro caos primordial, Lin Ming estava com comissão para descobrir quão mais forte ele se tornou. Música Música Música